Olá, está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela TV Maracanã. Muito prazer, sou o pastor Diego Fernandes e para mim é sempre um prazer poder estar com você aqui no Palavra de Fé na TV Maracanã. E hoje o programa Palavra de Fé está muito bom, assim como tem sido cada edição, semanalmente. Eu já quero agradecer você pelo seu carinho, eu já quero agradecer você que está nos assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo computador, você que está conectado aqui na TV Maracanã, nesse programa que é um programa gospel, sempre trazendo o melhor de Deus para a sua vida, sempre trazendo muita informação, muita notícia do mundo gospel e sempre trazendo aqui uma palavra de fé, de esperança para a sua vida. E hoje eu vou trazer exatamente uma palavra que fala sobre o que é que nós enfrentamos nas tempestades da nossa vida. Você já enfrentou alguma tempestade na sua vida? Talvez você está me perguntando, o que é a tempestade? Tempestade é tudo aquilo que vem às vezes que rouba a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, tudo aquilo que às vezes acaba tirando as nossas esperanças. Então tudo isso é tempestade. Eu vou estar falando sobre isso hoje aqui no programa Palavra de Fé. E você também vai conferir um clipe musical da música Filho Pródigo, do pastor Filipe André. Esse clipe foi gravado lá na igreja, na gravação do meu DVD e a gente vai estar rodando para você esse clipe aqui em primeira mão, inédito aqui no programa Palavra de Fé. Só assistiu quem comprou o DVD. Então se você não comprou, não tem problema. Você vai assistir hoje aqui também, tá certo? Então eu já quero chamar os meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam o Palavra de Fé, aqueles que contribuem para que esse programa vai ao ar, tá certo? E você fica ligadinho aí, apoia os nossos parceiros ministeriais, fica ligado aí, eu volto daqui a pouquinho. Deixa eu falar para você agora que está assistindo o programa Palavra de Fé dos meus parceiros ministeriais, daqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé venha ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã. E eu quero falar para você do comercial de construção Vitória. Você que está aí nos assistindo e quer construir, quer reformar, talvez está aí construindo a sua casa, ou até mesmo reformando a sua casa. Então você tem que passar lá no comercial de construção Vitória, porque lá nós temos tudo para construir, para reformar, para deixar a sua casa mais linda e mais bela. Nós temos lá, ó, material elétrico, material hidráulico, cimento, tijolos e tudo, tudo mesmo para a sua construção. Além de um atendimento personalizado, lá você vai ser muito bem atendido, tá bom? Então se você vai construir ou se você vai reformar, passa lá no comercial de construção Vitória. A nossa loja, ela fica lá na rua Tancredo Neves, Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. Tá bom? Vou repetir para você. Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. O nosso telefone para contato está aqui na tela, é o 3215-2395, 3215-2395. Pensou em construir? Pensou em reformar? Pense no comercial de construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Braga e a irmã Cândida, que Deus abençoe vocês poderosamente. Todo mundo gosta de andar no estilo, né gente? Quem é que não gosta de andar no estilo? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de vestir aquela roupa boa? Por isso eu quero falar para você da PS Imports. Exatamente, PS Imports, porque lá você vai encontrar, lá você vai encontrar o estilo que combina com você. Na PS Imports você vai encontrar as melhores blusas, tênis, perfumes e relógios das melhores grifes importadas que estão fazendo sucesso no mundo da moda, tá bom? É Lacoste, Albert Cromb, Aeropostale, Boys, Nautica, Tommy, ou seja, as melhores grifes importadas você encontra na PS Imports, né? Você que quer se vestir aí com as grifes importadas, né? E não quer pagar caro, quer pagar um preço acessível e se vestir bem? Então você tem que ligar agora para a PS Imports, tá bom? Falar com o meu amigo Paulo Henrique da PS Imports e com certeza vai ter uma blusa, vai ter uma calça, uma bermuda, um perfume, um tênis, um relógio que combina com você. E detalhe, tudo, tudo mesmo pela metade do preço, né? Porque se você for na loja você vai encontrar esses produtos, mas é um preço caríssimo e na PS Imports não é o preço, é acessível, cabe no seu bolso. Então liga agora para o meu amigo Paulo Henrique no DDD 85-8856-7565, o telefone está aqui na tela, eu falei para você da PS Imports. Deixa eu falar para você também da Panificador e Confeitaria Trigo Bom. Isso mesmo, grava esse nome, Panificador e Confeitaria Trigo Bom, é mais um apoio ministerial aqui do programa Palavra de Fé. E a Panificador e Confeitaria Trigo Bom possui as mais variadas opções de doces, salgados e tortas para suas festas, comemorações, eventos e coffee breaks. Então você está esperando o que? Faça já a sua encomenda e deixe suas comemorações muito mais gostosas com os produtos, com os salgadinhos, os docinhos e tudo da Panificador e Confeitaria Trigo Bom. Nós estamos com um kit promocional Trigo Bom que vem com uma torta doce de qualquer sabor, um bolo fofo pequeno, uma Coca-Cola de 2 litros e 100 salgadinhos variados. E esse é o kit promocional, hein? É o kit promocional que você só encontra na Panificador e Confeitaria Trigo Bom. Então é só você ligar agora para o 33713478. Vou repetir, hein? 33713478. O telefone está aqui na tela, tá bom? Ou nos fazer uma visita na Rua Capitão Valdemar de Lima, número 352. Vou repetir para você também, está aqui na tela. Rua Capitão Valdemar de Lima 352, aqui no Boa Vista, em Maracanau. Panificadora e Confeitaria Trigo Bom, deixando suas comemorações mais gostosas. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Ângelo Farias e também para a Vânia. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Então não perde tempo, não. Deixe as suas comemorações mais gostosas com os doces, com os salgadinhos e com tudo que a Panificadora e Confeitaria Trigo Bom oferece para mim e para você. Que Deus te abençoe. Estou de volta aqui no programa Palavra de Fé e hoje eu vou trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração que está aí me assistindo, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A própria palavra diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra na divisão da alma, do espírito, de juntas e de medulas e é apta para discernir todas as intenções e os nossos pensamentos, querido. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no versículo 1 que diz o seguinte E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da Corte Augusta. Querido, esse texto que eu acabei de ler para você, ele fala de um dos episódios da vida do apóstolo Paulo, onde ele viaja, onde ele navega de Cesareia para Roma. Por que Paulo estava em Cesareia? Cesareia era uma cidade em que Paulo estava preso porque Paulo estava falando de Jesus e mandaram prender o apóstolo Paulo. Como se não bastasse isso, estavam perseguindo a Paulo e não estavam dando a Paulo o direito de defesa, né? Para ele se defender, então ele estava se sentindo injustiçado, ele estava se sentindo injustiçado, então ele decide apelar para César, como cidadão romano que ele era, para ser julgado e ouvido em Roma. E ali eles colocam Paulo dentro de um navio, né? Um navio que estava saindo de Cesareia com destino à cidade de Roma. E aquele navio, estava tudo bem, estava ali Paulo e mais 276 homens dentro daquele navio, alguns presos, outros parte da tripulação do navio. Só o que o Paulo e os outros que estavam dentro do navio não esperavam, não podiam prever e não aguardavam, é que aquele navio seria surpreendido no meio da sua viagem por uma grande tempestade. Uma grande tempestade que causou grandes prejuízos àqueles que estavam dentro daquele navio. É interessante porque eles não podiam prever, se fosse nos dias de hoje, não, porque hoje a gente tem recursos, hoje nós temos tecnologias, hoje nós temos equipamentos de alto nível e de alta tecnologia que podem prever quando uma tempestade está se formando, quando uma tempestade vai acontecer em alto mar, mas nessa época, não. Há 2014 anos atrás eles não tinham esses recursos, então Paulo entra dentro daquele navio como prisioneiro, ele estava em Cesareia, Cesareia o que significa? Cesareia é o lugar da humilhação, Cesareia é o lugar da perseguição, Cesareia é o lugar da injustiça, era isso que Paulo estava enfrentando, humilhação, perseguição, injustiça, só que ele estava indo para Roma, Roma que representa o que? O lugar da bênção, Roma que representa o que? O lugar da vitória, Roma que representa o que? O lugar da justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Só que enquanto isso, no meio dessa viagem, no meio dessa travessia, Paulo e os outros que estavam dentro daquele navio foram surpreendidos por uma tempestade. Se você ler o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso, você vai ver claramente isso, está explícito no texto e eles são surpreendidos por uma tempestade. O que é a tempestade? A tempestade é um teste, é um teste que eu e você somos submetidos na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E esse teste, ele chega para todas as pessoas, querido, independente de qualquer coisa, porque Paulo estava com mais 276 homens dentro daquele navio e todos eles passaram pela tempestade. Eles não puderam evitar a tempestade, a tempestade pegou todos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é, sendo crente ou não sendo crente, iremos passar por problemas, iremos passar por circunstâncias adversas, iremos passar por situações às vezes desconfortáveis. Por quê? Porque aconteceu com Paulo, Paulo era o apóstolo, Paulo, eu estou falando aqui não de qualquer homem, mas do maior bandeirante expoente do cristianismo, ele enfrentou uma tempestade, porque não existe aquele que passe por essa terra, que seja crente, servo de Jesus, que não passe por tempestades na sua vida. Então, você que está aí, está passando por uma tempestade, está dizendo, ah, pastor, será que é porque eu pequei? Ah, pastor, será que é porque eu pequei? Será que eu estou em pecado por isso que eu estou passando? Não, querido, não é nada. É a tempestade. São testes na nossa vida. Nós precisamos passar para o que? Para aprimoramento da nossa fé, aprimoramento do nosso caráter, aprimoramento da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com o Senhor. E essa tempestade que eles passaram, mostra algumas lições para a minha vida e para a sua vida, que eu quero deixar para você. A primeira lição é, o que é que a tempestade faz conosco? Você já parou para pensar o que é que a tempestade faz conosco? A primeira coisa que a tempestade faz comigo e com você, quando ela vem, sabe o que é? Ela nos faz perdermos tempo. Ela faz a minha, você perdermos tempo. Tempo, querido, relógio, hora, minutos, segundos, dias. A tempestade nos faz perder tempo. Vou te provar na Bíblia, versículo de número 9, diz assim, E passado muito tempo. Olha, Paulo diz muito. Olha, Lucas quer dizer, que é o autor de Atos, diz muito. Ele não diz pouco, ele não diz pouquinho, ele diz muito tempo. A navegação se tornou perigosa. Versículo 9. Então, a tempestade, a primeira coisa que a tempestade faz conosco, ela nos faz perder tempo. Tempo. E a gente sabe que o tempo é precioso. O próprio apóstolo manda a gente remir, administrar o tempo. A própria palavra de Deus diz que há tempo para tudo, porque o tempo é algo precioso. Só que a tempestade faz a gente perder tempo. Vou te dar um exemplo prático. Talvez você planejou que esse ano de 2014, você iria comprar aquele carro que você tanto sonhou, aquele carro que você tanto almejou para a sua vida, mas talvez aconteceu alguma coisa, talvez você teve algum prejuízo inesperado, talvez você teve algum prejuízo aí que você não tinha planejado, não estava nos seus planos, não estava no script, só que veio, aconteceu, surgiu, aí você teve que usar o dinheiro e agora você está aí dizendo, não estou mais com o dinheiro para comprar o carro, tive que usar em outra coisa, mais urgente, mais emergente, mais necessária. E, querido, o que foi isso foi uma tempestade que acabou adiando o seu plano, acabou adiando o seu propósito, acabou adiando o seu projeto, acabou adiando aquilo que você intentou fazer nesse ano de 2014. Então, a tempestade faz a gente perder tempo. Talvez você está aí e você tinha planejado casar, estava tudo certo para você casar, só que você descobriu que a pessoa que você mais amava, que você ia casar, estava sendo infiel, aí você terminou, aí você acabou agora de adiar o seu sonho de casar, você comprou isso, aquilo, agora você está precisando vender tudo isso. Isso são as tempestades que nos fazem perder tempo. Tempestade faz a gente perder tempo. Eles perderam tempo. Eles tinham uma data específica para chegar em Roma. Eles tinham que cumprir uma agenda específica em Roma, eles tinham que chegar tal dia, eles tinham que ancorar num portal dia, só que eles não puderam cumprir a data prevista, eles não puderam cumprir a agenda. Por quê, querido? Porque quando a tempestade vem, ela nos faz perder tempo. Mas eu quero dizer para você, que se a tempestade fez você perder tempo, se algum problema surgiu e fez você perder algum tempo da sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida e declarar em nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome, que Deus vai restituir esse tempo. E não vai, esse tempo, querido, não vai ter sido na sua vida um tempo perdido. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai ver que Deus vai restituir. Lá na frente Deus vai cumprir. Lá na frente Deus vai fazer. Lá na frente Deus vai te dar muito mais. Muito mais. Segunda coisa que a tempestade faz conosco, eu notei aqui para não me esquecer, sabe o que é? Que ela nos impossibilita de agir. Versículo 15 diz assim, E sendo o navio arremessado e não podendo nós navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos o barco à deriva. Olha, tinha no mínimo doze marinheiros expert e bem preparados em navegação dentro daquele navio. Homens que não estavam ali pela primeira vez, não. Homens que já tinham feito várias viagens, várias navegações em alto mar enfrentando várias tempestades. Mas naquele dia, Paulo e até mesmo os marinheiros se viram impossibilitados de agir. Porque existem algumas tempestades na minha vida e na sua vida que nos impossibilitam de agir, querido. Que nos deixam de mão atadas. Que nos deixam sem saber o que fazer. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja sábio, por mais que você talvez seja um mestre, um doutor, pós-graduado em alguma coisa, mas você sabe tanto quanto eu que quando a tempestade vem, ela às vezes nos deixa de mãos atadas e nós não sabemos o que fazer. Aí você está perguntando, pastor, e agora? Não tenho o que fazer, querido? A tempestade impossibilita você de agir. Mas não impossibilita o teu Deus de agir. Ele continua agindo. Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando em seu favor em meio da tempestade. Para quê, pastor? Para que tudo dê certo no final. Para que tudo dê certo no final. Para que você veja a glória dele no final. Então a tempestade faz você perder tempo, te impossibilita de agir. E o que é que ela faz também? Ela às vezes rouba por alguns minutos, por algum tempo, a nossa esperança. e não aparecendo, versículo 20, há muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, não uma pequena tempestade, mas grande, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Nos salvarmos. Aquela tempestade roubou a esperança daquele 276 onde você estava dentro daquele navio. Sabe por quê, querido? Perceba, tempestade rouba a nossa esperança. Talvez você está aí diante dessa tempestade, no meio dessa, você está sem esperança. Você já não sonha mais, você já não planeja mais, você já não acredita mais que o jogo pode mudar, que o quadro pode mudar, que de derrotado você pode se tornar um vencedor, que do chão Deus pode enxerguer, que Deus pode enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Você já não acredita mais nisso porque você teve sua esperança roubada, assaltada, furtada pelas tempestades da vida. Ah, querido, a esperança, a esperança para o ferido. Porque a palavra Deus diz que é a esperança para a árvore. Pois mesmo cortada e se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Olha, que a palavra Deus está dizendo, que mesmo a árvore cortada, a raiz velha e o tronco envelhecido, sem possibilidade de vida, sem possibilidade de dar frutos, mas ao cheiro, ou seja, se a água toca nessa raiz, nessa raiz que está lá no chão profunda, faz essa água reviver, faz essa árvore reviver de novo. Assim, é o Senhor na minha vida, na sua vida. Quando a gente está sem esperança, Jesus surge para nos dar esperança. Quando a gente está sem saída, Jesus surge para nos mostrar a saída. Quando a gente está sem saber o que fazer, Jesus surge para nos mostrar exatamente como nós devemos fazer. Então, a tempestade rouba a nossa esperança, mas Deus vai te dar esperança nesse dia. O que é que ela faz está bem? Para a gente encerrar, a tempestade, a tempestade quase nos mata, mas Deus está no controle e ela apenas nos deixa molhados. Foi o que aconteceu com Paulo, com aqueles 276 homens. Se você ler comigo o versículo 43, vou ler para você, mas o centurião querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que o pudessem, os que soubessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais em tábuas e outros em coisas do navio e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvos. Olha, o centurião do navio chegou e disse assim, o centurião chegou e disse assim, olha, quem souber nadar pula no mar e nada até a terra, até a praia. Quem não souber se joga, se segura nas tábuas, outros nas coisas do navio para ficar boiando. querido, o navio se partiu ao meio, eles perderam a comida, eles perderam os móveis, eles perderam tudo que eles tinham dentro daquele navio, mas eles só não perderam a vida, porque Deus preservou todos eles. Sabe por que Deus preservou? Porque a tempestade, a tempestade ela apenas nos deixa molhados. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? A tempestade ela nos deixa às vezes algumas marcas, algumas cicatrizes, mas ela não frustra, ela não impede os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ela não tem esse poder, querido, ela não tem essa permissão, sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Por mais que a tempestade tenha te feito perder tempo, por mais que ela tenha te impossibilitado de agir, por mais que ela tenha roubado sua esperança, por mais que ela tenha deixado marcas na sua vida, você está aí vivo e se você está vivo você é um candidato à vitória, você é um candidato a viver o melhor de Deus, você é um candidato a desfrutar da subvenção de Deus na sua vida e da comunhão com esse Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso que tanto nos ama, que tanto quer o nosso bem, porque Deus nos ama tanto que a palavra Deus diz que a sua ira não passa de um momento, um momentinho só, a ira de Deus está lá, mas a sua misericórdia dura para a vida inteira. Então, o que eu te encorajo nesse dia, você que está me assistindo, sabe o que é? Você entregar a sua vida a Jesus. Não adianta você querer, querido, fugir da tempestade, você tem que enfrentar. Não sei qual o seu problema, você tem que enfrentar. é financeiro em frente, é familiar em frente, é um problema conjugal em frente, é um problema pessoal, é uma doença física, é uma doença da alma, é uma doença psicóssima, em frente a esse problema, crendo que Deus lhe dará a vitória. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos de Jesus mais do que tudo nessa vida. Então, onde você está aí, para, quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui nessa, nesse TV, Senhor, nesse canal agora, Pai, porque eu sei que aí Deus tem alguém me assistindo que precisa de Ti, Senhor, que precisa do Senhor mais do que tudo. E eu quero te pedir, Deus, vai de encontro a esse querido e essa querida que me assiste agora, Pai, e em nome de Jesus, se alguma tempestade, se algum problema, Deus, roubou a esperança dele, a esperança dela, Deus, que me assiste agora, em nome de Jesus, eu te peço, renova ela, renova a vida dessa pessoa, renova a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa moça, desse rapaz, Senhor, dá novas esperanças a ele, ó Deus, dá novas esperanças a ela, Deus, mostra que nada está perdido, mostra que tem jeito, que tem saída, que tem solução, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e por isso eu oro agora, para que a Tua mão, Jesus, comece a tocar nessa vida agora, abençoando, fortalecendo, renovando, e restaurando, em nome, de Jesus, querido, quero agradecer você, tá certo, pelo seu carinho, pela sua audiência, e quero contar para você, que tem uma novidade, agora, todos os dias, de segunda a sexta, eu, pastor Diego, estou na Web Rádio Maracanã, tá certo, aqui na tela, está o link, o site, www.webradiomaracanã.com, e o Palavra de Fé, também está no rádio, está aqui na TV, mas também está no rádio, como é que você me escuta, é só, de segunda a sexta, das 14h, às 16h, você clica, nesse site aqui, você entra nesse site aqui, que é o site da nossa, Web Rádio, e você escuta o Palavra de Fé, eu estou aqui, se você quer me seguir, nas redes sociais, muito simples, está aqui embaixo, Diego Fernandes, me adiciona lá no Facebook, e também, tá bom, acesse a nossa, nosso site, www.tvmaracanã.com, fica por dentro, de toda a nossa, programação aí, está sempre muito boa, sempre atualizada, para trazer o que há, de melhor, de informação, de entretenimento, para você, tá certo, você vai ficar agora, com o clipe musical, gravado, na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, no dia da gravação do meu DVD, o clipe, né, da música Filho Pródigo, com o pastor Felipe André, tá bom, que Deus abençoe, até semana que vem, fica na paz do Senhor. Vamos celebrar, e vamos adorar o Senhor, nesta noite, assim, ó, pensei que fosse fácil, deixar, tudo para trás, peguei o meu dinheiro, saí, em busca de paz, me diverti, e fiz amigos, achei que estava tudo bem, me arrependi, e descobri, que eu não era ninguém, me diverti, e fiz amigos, achei que estava tudo bem, me arrependi, e descobri, que eu não era ninguém, passo a noite, passo o dia, em adoração, que bom, pra mim, minha vida, recebeu, uma transformação, eu mudei, passo a noite, passo o dia, em sua presença, que coisa tremenda, entendi, que só bastava, eu voltar atrás, de deixar, Jesus, jamais, hoje, a noite de salvação, o filho pródigo, vai voltar, a casa do pai, eu creio, oh, aleluia, se você crer, tem um brado de vitória, pensei, que fosse fácil, a igreja, deixar, tudo para trás, peguei, o meu dinheiro, saí, em busca de paz, me diverti, e fiz amigos, achei que estava tudo bem, me arrependi, e descobri, que eu não era ninguém, me diverti, e fiz amigos, achei que estava tudo bem, me arrependi, e descobri, que eu, mãozinha, senhor, passo a noite, passo o dia, em adoração, que bom pra mim, minha vida, receber uma transformação, eu mudei, passo a noite, passo o dia, em sua presença, que coisa tremenda, entendi, que só bastava, eu voltar atrás, te deixar, passo a noite, vamos lá, passo a noite, passo o dia, em adoração, que bom pra mim, minha vida, receber uma transformação, eu mudei, passo a noite, passo o dia, em sua presença, que coisa tremenda, entendi, que só bastava, eu voltar atrás, te deixar, Jesus, jamais, te deixar, Jesus, jamais, quantos podem, dar um brado, de vitória, dar um brado, de vitória, ao senhor, aleluia, você pode aplaudir, o senhor, aleluia, quem não puder, depois por ti, ele vai dar um brado, pequena com brado, eu Zi Yetzer, eu挺, de vitória, eu parei da rainha, eu faço crocante, eu faço crocante, eu presents para mim, eu sou bíblo,